Isso, isso, linda! Continua! Você não me escutou? Você tá belíssima! Estou belíssima? Sim, é isso mesmo. E eu nunca vi uma mulher como você. Ah, uma mulher como eu? Sim, militar, maravilhosa. O que você tá fazendo? Repete, repete! Me perdoa, amigo, me perdoa. Vai pra casa, vai! Eu sou a capitã do Vigão Antônio, e com essa briga começou a minha história de amor. E aí, o que que tá acontecendo com você? Você tá resolvendo as coisas igual homem, brigando lá embaixo. Você tá resolvendo as coisas como homem. Eu quero respeito. Se não me dá, eu não vou me dar. O que você queria que eu fizesse? Que eu deixasse ele me ofender? É isso? A única coisa que eu quero é que você resolva as coisas normalmente. Você não tá no quartel. Você não precisa resolver as coisas na cresceridade. É, e o que que ele tá fazendo aqui? Ele é nosso novo vizinho. Dá pra você ter um pouco de respeito pelas pessoas? E você queria que eu fizesse o quê? Levasse uma torta? Flores? O que que você queria? E ele tava me faltando com respeito? Lívia, entende uma coisa. Olha, eu só quero que você resolva as coisas normalmente, como uma dama resolveria. É isso que você é. Ou pelo menos era, né? Eu não sei o que que tá passando na sua cabeça. E olha só, eu não quero discutir com você não. Eu não tenho cabeça pra isso. Você quer saber de uma coisa? Homem nenhum vai querer mulher como você, que resolve na agressividade. Ah, é? Sério? Quer saber de outra? Pega as suas coisas e vai embora da minha casa. Eu não quero problema. O quê? O que que você tá falando? É sério? Sim. A melhor coisa que você pode fazer agora é ir embora. Porque eu não vou aguentar esse seu jeito agressivo. Essa forma sua de resolver as coisas. Então tá falando sério, né? Pedro! Pedro! Lívia, por favor, vai embora. Eu? Não, Lívia, por favor. Respeita a minha decisão. Vai embora. Tudo bem, Lu. Nesse momento, eu senti as palavras atravessando o meu coração. Quem vai querer uma pessoa nervosa como eu? Meu amor! Meu amor! Desculpa, desculpa. E ela, quem é? Minha esposa. Mas você nunca me disse que tinha esposa. Tá tudo bem, a gente se vê mais tarde. Meu amor, eu não sabia que você ia voltar mais cedo. Ela é uma amiga minha. Eu não sabia que é amante que você chamava amiga. Ela é uma amiga que veio me visitar, amor. Para de mentir. Você sabe que de sons eu não tenho nada. Olha, quer saber? Tudo bem. Eu queria estar com uma mulher, não um soldado. Que levanta todo dia às 6 horas da manhã pra mandar em um homem. Que às vezes age com mais brutalidade que seu próprio esposo. Te incomoda tanto? Isso fere o seu ego? Sim. Porque você não tem nada de feminino em você. Não precisa de mim pra nada. É capaz do meu pneu furar e eu ter que ligar pra você. Eu já senti muitas dores físicas, mas com essas palavras eu nunca senti tanto dores. Bom, é isso. Se você queria a verdade, é essa. Não, não, eu não quero briga não. Eu não quero briga não. Que briga o quê? Vem aqui. Ai, 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 ai. Pronto, você vai resolver. Ei, mas o que aconteceu com você? Nada. Só que eu acabei de encontrar meu esposo com a amante dele lá dentro de casa. Sabe qual foi a desculpa que ele me deu? Não sou uma mulher suficiente dele. Que eu não sou feminina. Que eu não preciso tanto dele. Que eu resolvo muitas coisas. Que o meu comportamento é meio agressivo por uma mulher. É, com isso eu posso concordar. É, mas você mereceu. É, e você já tem lugar pra dormir? É sério isso? Com esse papinho? Pra cima de mim? É, realmente. A gente começou com o pé direito, né? Mas eu não acharia ruim de ter uma mulher como você. E se um cara não percebeu isso ainda, é porque ele não te merece, né? Ele te trata assim pra você não saber disso. E ele acaba colocando a culpa em você, mas na verdade a culpa é dele. Então, se você quiser, o meu convite ainda tá de pé. É, eu não tenho nada a perder, então vamos lá. Chegou, meu amor? Sim, e eu preciso ter uma conversa muito séria com você. E aí, Jacen, você vai terminar comigo? Eu não só dou um feminino assim? Não, não. Do que você tá falando? O que é, então? É, eu quero que você se case comigo. O quê? Você tá falando sério? Sim, é... Pelo pouco tempo que a gente tá junto, eu sei que você é a mulher da minha vida. E eu quero estar o resto da minha vida com você. Eu te procurava até mesmo antes de saber quem era você. Era você até quando não era. Sempre foi você. A pessoa que não deu valor nisso, não sabe o ouro que perdeu. E eu não vou perder você. Eu prefiro colocar a aliança no seu dedo logo. Viver o que a gente tem que viver juntos. E pra que esperar? Você foi a menor coisa que me aconteceu. Você me ensinou quem amou de verdade. É claro que eu aceito.